A partir de agora, na Coqueiros FM, a hora dos esportes. Futebol nacional, internacional, amador e futebol local, com a equipe esportiva Amigos da Bola. Comando Silvestre Stallone, a hora dos esportes. A equipe Amigos da Bola apresenta a leitura dinâmica do futebol amador, com Júlio Sousa. Júlio Sousa. É... Ao vivo, plateia! Na Grande Sobral já ultrapassa onze horas da manhã, já no ar, já decolando a leitura dinâmica do futebol. Futebol da gente do futebol amador, torne-se um clube sócio aqui da Toca do Esporte. Galera, hoje é quarta-feira, quarta-feira trinta e um de maio de dois mil e vinte e três até onze, mais cinquenta e cinco. É o programa exclusivo do futebol da gente aqui na parte técnica, pilota. A nossa máquina de sonho e ferreirinha é rubro negro. Ao vivo aqui pela sua Rádio Coqueiros Frequência noventa e cinco ponto três, também estamos ao vivo. Através da página Sobral Portal de Notícias, página do Coqueiros Clube, página da equipe esportiva Amigos da Bola e também na página da Rádio Coqueiros FM. Onze e quarenta e cinco, o noticiário completo exclusivo da... Décima Copa, Amigos da Bola de Futebol. Troféu Guaraná, Del Rio, esse eu dou valor. E assim começa a superleitura dinâmica, lembrando depois de amanhã, sexta-feira, dia dois. Hoje é trinta e um, amanhã é dia primeiro, sexta-feira, dia dois, né? Teremos aí, portanto, o sorteio dos clubes associados aqui na nossa Toca do Esporte. Participa, não fica de fora aqui pra falar do timão do Fenerbahçe, do bairro Pedrinho, Sobral, Timão, Domingos Azão. Essa equipe não interessa jogar domingo, né? Pela manhã fora, levando a categoria quadro A ou quadro B, pode ser a categoria B e também a categoria Master para qualquer bairro de Sobral, região próxima da Cidade Princesa. A equipe lá com apoio total, lá da Duda Burg, no Alto da Brasília, Marcos Metalúrgica, no Alto do Cristo, também tem apoio total da Max Açaí, de Max Udiani, na Praça Renato Parente, o Atlético de Água Doce e Patos, é o timão dos amigos França Lortiteca, Lola Erça, abraçar Marcelo Fora de Prado Domingo, né? O timão interessa também receber lá na sua casa em Patos, em Água Doce e Paz. Lembrar que no sábado joga pela Copa da Inverde Caracará contra o São Paulo da Odissica, né? O timão que está confirmado na décima Copa da Inverno, a décima Copa Unita de Caracará e também disputando, vai disputar o primeiro campeonato fazendão do distrito de Aracateaçu. A equipe lá com apoio total da Maçã Criativa, na trabalha, na confecção de material esportivo, Espaço Aliette Moraes Empates e o colaborador Siqueirão, que interessa receber domingo ao Palmeiras, é da Fazendim Santana, timão do Claudemir, nessa quarta-feira treinam com bola e domingo interessa receber qualquer clube, é de qualquer interior. Lá com apoio total do Carlinhos Fazendeiro e do Bado Verdão, Fluminense Mombaba, de baixo, é o timão do amigo Jurandir, no sábado. A equipe, né? Disputará um grande torneio Master, em Malhada dos Bois, lá vai marcar presença e domingo interessa receber nas categorias Aibem Mombaba, de baixo, a equipe lá com apoio total da Messaria do Jurandir, Loja Vanda, Levariedade e Baro Edilso, Vascão da Lagoa do Geral, Timão Domingão Valmir, Alô Maria, abraçar aqui o Dedé também, Senido, abraçar o Ailton, né? Domingo, o timão paga bem qualquer equipe aí da região, né? De Santana, do Acaraúma, Sapê, é pra receber no geral qualquer equipe, até 250, 280, a equipe, né? Confirma pra receber e pagar bem qualquer equipe, é pra receber na sua arena, né? É o timão lá com apoio total da oficina Reginaldo e Reboque 24 Horas, é Forrozão Quero Mais, do acertamento do Jucar, Senado Sá, e também tem apoio total do colaborador Auricélio, lá do Jucar, o Flamengão de Lages, é o timão do Amigão, né? Mocó, né? Abração no Samigão Coco, né? Domingo, é também interessa receber e pagar bem qualquer equipe, da região de Iralçúbe, Itapajé, né? Taperuaba, Sobral, é região da Miraíma, lá com apoio total do Bara do Mocózão, Mestre Aré do Pipa e Barbeariu Chagas, Bairro Terrenos Novos Sobral. Olha o timão do Estrelo do Mato, o Salgadinho Massapê, o timão dos Amigos Saboralo Cláudia, a equipe não interessa sábado jogar em Massapê, sábado é jogar até Massapê, levando a categoria A e B, não dá pra ir pra outra região porque a equipe está sem a questão logística, a questão transporte. Então tá aí algum clube dentro de Massapê que interessa receber a equipe, né? Tem a condição para marcar presença lá com apoio total do colaborador Daniel, de Arce da Itaipava, de Arce da Itaipava, e também tem o apoio total da Goulosema, da Jô de Julio e do Inácio, em Salgadinho Massapê, que interessa receber no sábado, é o Palmeiras, é da Vazacruz, Timão Domingos e a Uiça, a proposta fica pra qualquer equipe, é de qualquer interior, é de Massapê que queira jogar fora sábado, a equipe não interessa receber na Arena Beira Rio, lá com apoio total do Balneário Carlite na passagem, Balneário Totone, Careca do Madeiro, olha o sumário é de Mombaba, Timão do Carlos, interessa sábado receber alguma equipe aqui em Mombaba, no campo do Palhano, sábado à tarde, nas categorias A e B, né? Até se o Palmeiras da Vazacruz tivesse a condição pra jogar fora, até tentamos marcar aqui com o Estrela do Mar, mas a questão do transporte impede essa confirmação. O que interessa também receber no sábado, a Força Jovem é de Vassoura Saperuaba, Timão da Dona Maria, do Anilton Sona, Louteté, a equipe lá com apoio total do Bado Zé Costa, doutor Fábio Braga Mendes, Advocacia, e do Auricélio Turismo, a equipe que se prepara para o dia 11, jogando contra o Internacional do Assentamento, na Copa Pedra da Andorinha, lá de Patos, lá de Vassoura Saperuaba. Olha o São Paulo Parapuí, é mais uma equipe que interessa jogar no sábado em casa, receber qualquer equipe sábado em Parapuí, nas categorias A e B. Alô Carlos Edson, na escuta, nossa amiga Libera Turalves, a equipe lá com apoio total, lá Depósito, Quebra Galho, Panificador Olívia, Pan e Tambira Nildo Tomé. Olha o 15 de maio do Padre Palhando, é o Timão Domingo Valdemir, é a nossa migozania, a equipe para sábado, vai jogar fora de casa, temos aqui um jogo pré-confirmado, aguardamos aqui só uma confirmação final para sábado, o Timão marca a presença, o Timão lá com apoio total da oficina de refrigeração, o Matheus, do migozania, também projeto Mulheres de Negócios, Sobral, em parceria com a Lucie, bairro Padre Palhando, lá no comando da Helene Silva, e também tem apoio total, do Hélio Daz Quentins, entregue em domicílio, Flamengo é o Master, é do bairro Jericó Santana, Timão do Seu Bahia, para sábado à tarde, a equipe não interessa receber alguma equipe lá em Santana, na sua arena, o Timão do Flamengo, a equipe que tem apoio total, lá da Moussa Lanches, Salão Pernambuco, e frigorífico Ásia Branca, lá no comando do Chico Marco, a equipe do Real Master, de ladeira vermelha, Timão do amigo Zé Praiano, abraçar seu assistido regindo, a equipe após folga no final de semana, que passou para domingo, se alguma equipe interessar, o Timão interessa receber domingo, é pela parte da manhã, lá com apoio total, do colaborador Raimundo Grilo, o colaborador Rosinaldo, e o colaborador Augusto, aqui para falar do Internacional Master, da Cachoeira das Moças, Forquilha, Timão do amigo Marcelo, jogou nesse final de semana, que passou contra o Jaraguá do Parque Santo Antônio, e no final venceu pela Cade 1x0, gol do Atlético Estácio, na partida para sábado, o Timão interessa receber qualquer equipe em Forquilha, lá no Campo Arena, é Real Madrid, Timão lá com apoio total, lá do João Boa Mercantil, o Salão Toque Beleza, e a oficina Pai Filho, a equipe do Nacional da Ciência Boia, é o Timão do amigo Everaldo, a equipe, né, logo mais treina com bola, aliás, amanhã treina com bola, lembrar que no sábado, a categoria cinquentão, joga na Tubiba contra o Esporte, já a categoria quarentão, joga na Emasa contra o Emasa Master, e a categoria trinta e cinco, joga na Arena, Zé Martins contra o Mototáxi, se alguma equipe domingo, né, na região próxima, interessa receber, a equipe também pode confirmar, e marcar presença, é para jogar na domingueira, pela parte da manhã, aqui para falar do Flamenguinho de Itaperuaba, é o Timão do amigo Chico Costa, nessa quinta-feira, treina com bola para o domingo, o Timão joga, se apresentará em Logradouro, o candidato contra o Flamengo, lá de Logradouro, o carro já fretado, a partir das treze horas, né, o carro já sendo improvisando, esse baita compromisso, lembrar que para o dia dez, joga contra o Esporte Clube de Bilheira, aí pela Copa Pedra da Andorinha, até lá o Timão vai se preparando, o Timão lá com apoio total da casa, é do Coquinha Itaperuaba, em frente ao apoio de saúde, aí no comando do amigo Deusimar, aqui para falar do Santos, é de Mulugu, Santana, Alô Miller, Morena, Braçalça, Chico Severo, né, nosso amigo Edson, Alô Leivo, Alô Cidó, a equipe logo mais treina com bola, o domingo, tem futebol, vai receber o Vila Nova, lá do Tabuleira do Gado, amistosamente, a equipe lá com apoio total, é Cléber do Pistola, Vera do Elzas, do Acordeon, e a Barbearia, Eduardo Morena, aqui para falar do Maguarei de Vassouras da Peruaba, é o Timão Domingo, Lorival Popular Xerife, a equipe logo mais treinando, o Timão do Maguarei, que joga domingo, se apresentando, é no distrito, lá de Aracate Açú, contra o Sociedade, é partida essa amistosa, todos convidados, a se fazer presença, a equipe lá com apoio total, a Oricello Turismo, Eduardo Bebe em Vassouras, e também do Anjinho Feliz, em Vassouras da Peruaba, aqui para falar do Palmeiras, do Acredamento das Índias, é o Timão Domingo, Dede Lima, nossa amiga Lula, abraçar o Chiquinho também, a Alice Veras, Alice Veras também, o Jorge, abraçar também o Paulo Henrique, o Verdão, que jogou nesse domingo, que passou contra a equipa aí do Real Madrid, da Ipoirinha, categoria B, o placar final 0 a 0, a categoria principal venceu, lá pelo placar de 3 a 2, gols aqui do João, somaracou 2, e um gol do atleta Tiago, na final de semana, será folga programada, para o dia 10, a equipe participa, e pede a colaboração de todos, participa de um torneio, lá mesmo no assentamento, e para o domingo 18, vai receber o Palmeiras, de Bom Jardim Santana, vai ser um baita jogão de bola, vai inaugurar o uniforme, na sua categoria quadro A, nesse baita jogo regional, o Palmeiras do assentamento, lá com apoio total da TNT Lanches, Messerio Barroso, e a colaboradora Albertina Teixeira, aqui para falar do Vila Real, da Comabidou, Simão Domingo, Raimundo Santana, o popular moral, abraçar Aguinaldo, a equipe, tem uma programação mudada, a equipe iria jogar na Arena Espelho d'Água, mas teve aqui a mudança processada, agora vai jogar sábado, domingo à tarde, na Fazenda Mutuca, contra o Juventus, nas categorias A e B, jogando de bola confirmado, então tem na Mutuca, contra o Juventus, logo ao Aguinaldo da Escuta, nosso amigo Badu, a equipe lá com apoio total do Ateliê, o ponto com, pegamos, lavamos e mutamos, da Cerâmica, 14 e Sopremal, também tem apoio total, do Clenil Sossoso, aplicação de papel de parede, e muito mais, então domingo, o Timão se apresentará, lá na Mutuca, contra a equipe do Juventus, e para o dia 11, interessa receber qualquer equipe, em Sobral, na Arena Zé Martins, já fica a proposta lançada, através aqui da programação do futebol, aqui para falar do Vila Nova, do Recanto 2, é o Timão lá do Henrique, a equipe, né, confirmada com as três categorias, para domingo à tarde, joga no Recanto, onde vai receber o novo Mila, é do Alto da Brasília, lembrar que para o dia 11, a proposta fica para receber qualquer equipe, é com a mesma combinação, categorias A e B, e também o terceiro quadro, então tá aí o Timão lá, com apoio total, é cantinho do Camarão, no Mercado Central, é Espeto Real e Metalúrgico, Francivaldo, na Avenida, é da Ressurreição, Novo Flamengo, do Sul Maré, Timão do Amigo Granildo, é do amigo Alex, a equipe jogou nesse final de semana, que passou contra o Jaibar, as Máster, e lá vencendo a disputa de pênalti, pela Cade 4 a 3, gols aqui do Atlântico Germano, também Luiz Paulo, também Jean, também Juan, venezuelano, é a equipe, né, vence e classifica, né, agora, se prepara para sábado, se apresenta, lá em Serrote, contra o Corinthians, pela Copa Marino, e convida a galera a se fazer presença, nesse baita jogão de bola, lá com apoio total da Copa, é bom falar com o Clembi, é colaborador, o Chaguinha Arruda, e também com apoio total, é depósito de bebidas, o Dior no bairro, é Padre Palhano, a equipe do Sobral City, é o Timão do Gadelha, é jogou nesse último, sabe o que passou com o Palmeiras, Máster, é do assentamento, o Cazias jogou de bola, empate lá no placar de 0 a 0, agradecer lá, boa acolhida, inclusive, né, teve alguns atletas que, chegou um pouco tarde, né, lá no campo de jogo, ele até utilizou os meninos lá da Udicica, mas agradeço pessoal, pela atenção, pelo bom jogo, né, realizado, um assentamento, lá contra a equipe do Palmeiras, final de semana, será a folga programada, mais para o domingo 11, pela manhã, com saída programada, às seis horas da manhã, a equipe joga em Camusim, contra a equipe, aí do Cinco Etão de Camusim, na Areninha do Lago, jogando de bola, confirmado, passagem no valor de cinquenta e cinco reais, e vai ser bom, é o futebol da velha guarda, o futebol Cinco Etão, alô Gadelha, alô Cacá, nosso amigo Júnior Bilt, irmão lá com apoio total, da RVR Borracharia, na organização de Rafael, e também Roger Vidal, da casa da Reletífica, do amigo Maurício, também do Arivaldo, e da CR Instalações e Montagem, na organização de Cleilton, é Ripardo, aqui para falar do Flamengo, é do Poço Salgado, timão do amigo, é um Chico Maté, abraçar a Mirivalda, a Luê Eugênia, também o nosso amigo Manuel, também o José Lã, o Dan, também o Lucas, a equipe, após o bom jogo, final de semana, que passou, final de semana, a direção comunica, foca para a moçada, é para todo o elenco, timão lá com apoio total, da Mensei, o Rivelino, da Max Bola em Morgado, e também tem apoio total, da Dulce e Sabor, Rádio Coqueiros FM, estamos com você, apresentando o programa, exclusivo do futebol da gente. Olha, o final de semana, será a foga programada, para o Botafogo, da Malhada dos Boas, timão do amigo Annelho, no sábado, vai fazer o grande torneio veterano, final de semana, a equipe até queria um jogo, para domingo, mas a direção já definiu, aqui comigo, será a foga programada, a equipe lá com apoio total, do Paulo Elétrico, ao lado do Porto Famal, do Baracantil do Céu, lá na Malhada, e também tem apoio total, do Nhani Lancha, aqui para falar do Juveza Mutuca, é o timão lá do amigo Raimundo Alopatriarca, o timão que amanhã, treina com bola para domingo, joga, vai receber o timão do Vila Real, é da Coab 2, o Sampdoria Masta, é bairro Coelho, grande jogão de bola, a equipe lá com apoio total, do Mercadinho Loura, o Mercadinho Wilson, e da Comercial Barbosa, para falar do Juventude, lá do Camarás Santana, timão do amigão, Valmi Araújo, o Verdão jogou nesse final de semana, que passou contra, a equipe aí do Cruzeiro, lá de Uboranos, categoria B, zero a zero, o principal venceu pela K2 a 1, gols aqui do atleta Israel, e do atleta Brilhoso, o timão venceu, e convenceu, a equipe agora se prepara, porque domingo tem mais futebol, vai receber a portuguesa, é do assentamento, primeiro de janeiro, confirmado, amistosamente, a equipe lá com apoio total, é colaborador, Jaime Filho, Cajuína Clarianda, e a loja Mormóveis, aqui para falar do Caio Camasta, é o timão do amigão do mil, sua equipe, jogou nesse final de semana, que passou com São Paulo, lá de Cajazeiras, pela Copa do Pajô, venceu pela K3 a 0, é gols aqui dos atletas, o Alex, também, é o Siné, e um gol do David, bela vitória, pela Copa da Escada, pela Copa Pajô, e agora, foca a sua preparação, porque sábado, volta a jogar pela mesma Copa, contra o Caraúbas Mastra, grande jogo clássico, da região, o timão lá, com apoio total, do Barra dos Amigos, do amigo Arandir, e da Eletronorte, se essa boia, aí no comando do amigo Aristides, e também do amigo Osmania, aqui para falar do Puba City, lá de Puba, Tapiraba, jogou nesse final de semana, que passou contra o Vasco, lá da Boa Vista, categoria B, o placar foi 0 a 0, a primeira principal, é o placar de 1 a 1, gol do atleta Renato, é gol do atleta Renato, baita, jogão de bola, lembrar que domingo, joga pelas semifinais, aí da Copa da Inverno, lá de Caracará, contra o Vila Brasil, né, grande jogo, e todo mundo marcando presença, na partida, a equipe lá, com apoio total, do Face Bar, é o Face Bar, da Elia Júnior, e Claudiana, sob medidas, móveis planejados, Raia Elias, e também com apoio total, da RT Silveteria, e também da Teresinha, Alô Elias, Alô Cícero, abraçar também Romário, nossa amiga Andi, é toda essa galera, gente amiga, a leitura do futebol, fala do Goiás, é do bairro Dom José, o Timão Domingão Pereira, Pialoa Barrote, a equipe, né, que joga no final de semana, dose, dose, dupla, é no sábado, joga na Arena e Pagéu, com a categoria 35, enfrenta o Barcelona, e domingo, né, pela parte da manhã, joga contra o Vila Real, é na Arena Dom José, na categoria 40, tá aí, a programação, para o final de semana, que se aproxima, o Timão lá com apoio total, é da casa, da Pício Clóvis, Metalúrgica FB Barrote, e depósito de bebidas, Balagol, lá no bairro Dom José, lembrando, sexta-feira tem sorteio, aqui do Clube Sócio da Toca, participa, não fica de fora, aqui para falar do Alagoa, no Masta, de Alagoa Grande, Massapete, Timão Domingão Didi, a equipe, né, jogou nesse final de semana, que passou contra o Mequinha Masta, e no final, venceu lá pela Cade, três bolas a zero, é bela vitória, convincente, lembrar que para sábado, né, vai receber o Chelsea, é do bairro Dom José, confirmado, aqui no nosso agendamento, Timão lá com apoio total, da Michele Dezane, Alexandre Barbearia, e vai merceria o Joaquim, lá em Lagoa Grande, a equipe do Santos, é da Vila Aranô, Santana, Alô Rodrigo, na semana se prepara, aí no Campo Alfredão, lembrar que domingo, né, se apresenta lá no Miri, lá contra a equipe do Independente, levando as categorias, aí B domingo, né, para Miri com o Independente, partida essa amistosa, a equipe lá com apoio total, da Barbearia, antes e depois do Asprila, Messere São Francisco, no bairro João Alfredo, e conta com apoio total, da Messereza Negro, é também no bairro João Alfredo, Cidade de Santana, aqui para falar do Barcelona, Masta, é das contendas, Massape, Timão lá da nossa amiga aqui, abraçar o Flávio, Arsami Udo, Alô Bil, né, o Timão do Barça, jogou nesse final de semana, que passou com o Sumaré, pelo Campo, da Toma Sapa, Pense e Masta, e no final venceu o placar de 3 a 1, gols aqui do Miúdo, também do Atlântico Leilson, e um gol do Raimundo, aguardamos a programação, para essa semana, a equipe lá com apoio total, do Barão do Ricardo, é João Fariz, o bairro Santo Lúcio, e também tem apoio total, do Hernando, locações no bairro, é Santo Lúcio, Masta, aqui para falar do Ressaca, do Patriarca, é o Timão dos Amigos, Lula, abraçar também, Jocelita Benjandr, a equipe do Ressaca, confirmada, joga domingo, se apresentando, é no distrito da Bahia, jogam de bola, contra o Asa Branca, é baita, jogaço confirmado, a equipe lá com apoio total, do Tempero Verde, a Padaria Desfiel, e o Barra do Piá, para falar do Curitiba, Lagmulo, Gujai, Brasil, ou Fábio, na semana, a equipe, né, comunica, só o treino com bola, afinal de semana, não haverá programação, foga, é para todo o elenco, a equipe do Arra, o Senal de Tangente, Massapê, é o Timão do Seu Jacinto, alô Seu Jacinto, alô Valdelina, alô Nandinho, Seu Edson, abraçar Raimu Lourão, também, Daíto, Silvinha, Crislene, o Cambota, o Antônio Balsa, também, o Chiquinho do Chicote, o Reginaldo, a equipe, é logo mais treino com bola, aí na arena, portanto, o Gerardão, o domingo, tem futebol, joga, vai receber a forte equipe do Vasco, é do Campestre, nas categorias A e B, amistosamente, o vermelhão de Tangente, Massapê, com apoio total, é da banda Forra, Razão, quero mais, barato em casa, e Zé Maria Mileno, América do Jacho Fundo, Massapê, Timão do Amigão Cosmo, Alô, Lio, Alô, Neto, Salve, Mata, Mediano, jogou nesse domingo que passou com a Aliança Lima, é de Gregório e o Massapê, amistosamente, a categoria B, venceu o placar 3x2, a principal, é, ficou no placar de 2x2, a equipe logo mais, treina com bola, aí no Campo Arena, Braizão, aliás, treino com bola, amanhã, quinta-feira, no Braizão, domingo, vai receber o Flamengo, é do sítio apertado, amistosamente, a equipe do América, lá com apoio total do colaborador Zacarias, Zé Luiz da Voz da Cruz e Moisés Braz, Jaraguá do Parque Santo Otônio, é o Timão do Amigo, é Meliano, confirmado, joga no Sabadão, se apresentando na Arena Mucambinho, contra o Internacional Master, é baita, jogando de bola, confirmado, na categoria veterana, aqui para falar do Cruzeiro de Nova Olinda, é o Timão do Semana, é o Barroza, a equipe na semana treinada, alocreando, alojacido, domingo, o Timão se apresentará, em Itapera, Alta, Massapê contra o Sol Nascente, nas categorias IB, jogaço confirmado, a equipe lá com apoio total da Loja Arrazo, na Rua Vigaro, Tio Time Santana, FR Credo, Soluções Financeiras, e do Criando Market Design, a equipe do Flamengo, de Andresa Forquilha, é o Timão do Amigo Júnior, alô Júnior Tarado, abraçar também o Lucas, abraçar lá o nosso amigo Jauro, jogou nesse final de semana, que passou com Fortaleza de Patos, bom jogo, onde a categoria B perdeu pela K3x2, gols aqui do atleta Gelso, e também do Irã, e da principal pela Cade 0x0, e domingo, o Timão vai receber a equipe aí do Grêmio da Cachoeira, no estádio Siqueirão, Júnior Tarado, também comanda aqui a categoria Márcia, abraçar lá o nosso amigo, irmão Marcos Alves, o Jânio, e também a precisa esperar contar com a moçada, esse baita, é compromisso, a equipe do Flamengo, o Flamengo de Andresa, lá com apoio total, do Renato Mercantil, Economia de Verdade, oficina dois irmãos, na pessoa aqui do Chico, próximo a CME 2, o comando, e do Fábio da Barraca, diz aí Ferreira. Pessoal não pensar besteira, né, do rapaz aí, Júnior Tarado, é porque ele tá tarado pro futebol. Ora, se não, não, futebol é alegria de todo mundo. É porque se não é ligado, vai pensar em outras cores, né? É verdade, Ferreirinha, alô Júnior, ligado ao programa, inclusive ele em breve, né, breve vai inaugurar de forma oficial, a sua categoria Márcia do Flamengão, de Andresa Furquilha, beleza, aqui pra falar do Sol Nassand, Alsta Pera, Simão do Seu Ronaldo, abraçar seu Chico Pereira, alô nosso amigo Antônio Martins, nessa quinta-feira, aqui, né, treina com bola, lembrar que pra sábado, a categoria Márcia Joga vai receber o novo Sport, da Vida dos Anjos, é da Nova Olinda, amistosamente, jogar, se lembrar que para o dia dez, a equipe, né, marcará presença, jogando, é, se apresentará, lá no Anomão Vermelho, com Vila Nova, nas categorias IB, baita, jogão de bola, Timão do Acampoio Total, do André da Tuína, a Mencereu Fransquinho, e o Kelvis do Coras, que a leitura do futebol, fala do CRB do Pistola, é o Timão do amigo Marcelei, né, inclusive, né, se junta aqui, com a direção lá do CRB, o nosso amigo Kleber, é do Pistola, né, junta aí com o Zé Abreu, com o Lourão, também com o Leandro, com o Carlo Anderson, com o Cosminho, também com o Bola, né, seu Bola, o Edgar, a equipe que domingo joga, se apresentará, na boa vista contra a equipe do CRB, e tem mais, tá vindo aí, é nove de julho, a festa do CRB, de trinta e cinco anos, de fundação, né, uma boa equipe, né, a toca já vai, é, fazer a marcação, né, pra poder fazer, esse momento que marca na história, é, do futebol da comunidade, do Pistola Santana, bacana por demais, a equipe lá com apoio total do Bado Antônio, é Bado Zé Antônio lá do campo, e do Ítalo Construções, é bairro alto da Brasília, cidade de Sobral, Rio Verde, dos terrenos Novos Sobral, é o Timão Domingo, Alcélio Pezão, Alô Valdeci, na escuta, Alô Carlos, a equipe, né, se prepara na semana, joga domingo em Massapê, contra a equipe aí do São Raimundo, jogando de bola programado, aí no campo do CSA, convida a galera, a se fazer presença, a equipe lá com apoio total do Mercadinho Carlos, da Avenida Ministro César Causa, em Sobral, da ótica Fran Flech, em frente ao Hospital Regional, também tem apoio total do Paulo Céu, no bairro, é terrenos novos, acessórios para celulares, de moda em geral, a equipe do Vila Brasília, da Taperaba, é o Timão do Chico Pirata, jogou domingo e passou com tiradentes, é da Iperia, em Sobral, a categoria B perdeu o placar de 4 a 3, 3 gols aqui do Vitor, na principal perdeu o placar de 4, é um gol do Alexandre, é bom jogo, lembrar que para sábado, se apresenta, é lá em Patos, contra o Timão do União Mastra, categoria veterano e domingo, joga pela Copa da Inverno de Caracará, contra o Puba City, na categoria, é, quadro B, então está aí, programação dupla, para o final de semana, da equipe lá do Vila Brasil, Timão do Acampão e Total, do Cantinho da Família, em Taperaba, ainda Lucas Salles, em Vassouros, e a Delivery, é Lança em Vassouros, Taperaba, aqui para falar do Timão do Alvaça Mastra, é o Timão do Miguel Mestre, nessa quinta-feira, é o Timão treino com bola, e jogou nesse final de semana, que passou com o Caraúbas, no final veio a perder pela Cade 2x1, é gol do Matador, artilheiro Tasso, lembrar que para sábado, se apresenta, em Cachoeira, dois Loreto, jogando de bola com o Grêmio, vai sair aqui, a partir das 13h30min, em frente ao Colégio de Águas Bela, e espera contar com força máxima, nesse baita jogo, visitando a forte equipe, lá do Grêmio da Cachoeira, aí do amigo Júlio Loreto, jogando de bola confirmado, aqui na nossa agenda, Timão do Alvaça Mastra, com apoio total do Barra do Almezi, a leitura fala do Timão do União Mastra, lá do Distrito de Passos, Alô, seu Benoni na escuta, Manoel Benoni, a equipe do União, que vai inaugurar no sábado, sua rede completa, com bola, com material esportivo completo, então está aí, para sábado, vai receber lá em passe, o Campo André, uma forte equipe do Vila Brasil, Mastra de Itaperuaba, nesse importante baita, jogando de bola confirmado, aqui para falar do Grêmio Mastra, Cachoeira, é o Timão do Amigo, Júlio, abraçando o seu amigo Artema, abraçando a Bela Slend, a equipe aqui no domingo, aliás, no sábado, recebe o Timão do Alvação Mastra, jogando de bola confirmado, Alvação, lá de Alvação Santana, lembrar que para o dia 10, joga lá em Coité, ir ao sub para o sábado, 17, vai receber o Palmeiras, do assentamento Casinhas, a equipe lá com apoio total, colaborador Joel, Manoel da Vitória, ele lança ainda, tem apoio total, lá da casa do Sorvete, é Dona Lúcia Brandão, a leitura do futebol, fala do Ferroviário de Cacimbas, é o Timão do seu, Jová, abraçar também, Jová Filho, abraçar Jovanda, alô nosso amigo Mário, a equipe na semana treina com bola, aí no campo Cabralzão, domingo, tem futebol, o Timão joga, vai receber o Palmeiras, é do Cachoeiro Sobral, nas categorias, aí bem confirmado, esse baita jogo, é regional, o Timão do Ferroviário de Cacimbas, com apoio total, da oficina Cantil das Modas, em Salgado Santana, lá do amigo Sérgio Júnior, também da Olalha, Jová Fretes, e a Ventilatec, com certos em ventiladores em geral, lá em Baratolomeu, você fala, lá com o nosso amigo Ariza, aqui para falar do Asa Branca, da Pedra da Asa Branca, Márcia da Bahia, é o Timão do Amigão Tiana, abraçar também Juscelente do Monte, alô Luciano Simão, a equipe se prepara na semana, e joga domingo, vai receber pela manhã, a equipe do Ressaca Márcia, no campo Arena Grêmio, na Bahia, domingo pela manhã, esse difícil compromisso, agendado, o Timão lá com apoio total, do Barra do Bodó, é depósito, o Rei da Palha, é do Amigão Badu, e também tem apoio total, lá da Barbearia do Zezinho, dá oito betes, a leitura dinâmica, volta daqui a menos de um minuto, aguarda aí. A hora dos esportes, o futebol amador, é destaque, com a equipe Amigos da Bola, oferecimento, é leve em vinte e quatro horas, servindo você, rua Coronel Diogo Gomes, nove nove quatro centro, e informações no WhatsApp, oito oito, nove oitenta e um zero quatro, meia quatro, meia sete, ou entra em contato pelo telefone, oito oito, vinte e um quarenta e quatro, setenta e um vinte e um, dentista do povo, fazer você sorrir, é a nossa especialidade, avaliação sem compromisso, é imediata, rua Coronel José Saboia, centro, e rua Diogo Gomes, em frente ao mercado público, em Sobral, farmácia Hélio, aqui tem farmácia popular, e produtos naturais, avenida Dom José, fone, trinta e seis onze, doze vinte e sete, direção Hélio e doutor Gutierre Marques, Chaveiro Dois Irmãos, serviços especializados, rua Raimundo Rodrigues, Coab dois, Sobral, fone, trinta e um onze, trinta e um quarenta e um, e nove noventa e dois, zero quatro, setenta e oito, quarenta e nove, organização Glerton Gracivânia, casa das sobremesas, venha saborear as nossas delícias, faça seu pedido no WhatsApp, nove noventa e dois sete sete, dezesseis cinquenta, direção Tiziane Menezes, Borracharia O Caçaco, são duas para melhor atender, número um, na rua Coronel José Savoia, centro, e número dois, na rua Ouro Preto, no bairro Tamarindo, fone trinta e seis onze, zero meia meia zero, organização Caçaco e Neto, a hora dos esportes, mais um programa, com a marca da equipe, amigos da bola. muito bem, Ferreira, lembrar que para o sábado, dia dez, para o sábado, dia dez, o Sororoca Master, lança aqui a proposta, para jogar lá em Paus Branco, lá contra o Real de Paus Branco, né, Luchicão do Deca, né, a cota cento e vinte, fica a proposta, lançada no ar, e eu recebo agora a confirmação, né, já confirmado, né, o timão do quinze de maio, Master, joga no Jordão, lá contra o Santos Master, lá do Cinto Santo Antônio, no sábado, é isso, Valdanir, no sábado, jogo já confirmado, tinha até uma proposta aqui em andamento, mas já confirmado de forma antecipadamente, final de semana chegando, e é a volta da Copa, amigos, a bola de futebol, é semifinal, e o futebol na Coteiros FM e na TV SPN tem mais emoção, décima Copa, amigos da bola de futebol, fase semifinal, jogos de volta, sábado, dia três de junho, às três e meia da tarde, na cidade de Sobral, no estádio do Junco, com transmissão da Coqueiros FM e TV SPN, no Facebook e YouTube, Dona Lusa, do Corvo da Onça, Sobral e Palma de Coreu, jogo com portões fechado, sem presença da torcida, e no domingo, dia quatro de junho, a bola volta a rolar, no distrito de Jordão, no mesmo estádio Arrudão, às três e meia da tarde, com transmissão da Coqueiros FM e TV SPN, no Facebook e YouTube, Santos de Jordão, Sobral e Sobradinho de Santa Quitéria, décima Copa, amigos da bola de futebol, troféu Guaraná, Del Rio, esse eu dou valor, premiação de trinta e dois mil reais, em dinheiro, realização, S.S. Publicidade, é que via amigos da bola, toca no esporte, e site, Sobral, portal de notícias ponto com ponto BR, apoio, Rádio Coqueiros FM, noventa e cinco vírgula três, Liga Sobralense de Futebol, Associação das Ligas Esportivas, do Vale do Acaraú, e site, o Amadorismo, Parabéns, 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 parabéns a hoje aqui no nosso quadro, né, os parabéns hoje para o meu mano, né, meu irmão, Marcos Vinícius, parabéns Marcão, felicidade, saúde acima de tudo, que essa data se repita por muitos e muitos anos, hoje é trinta e um de maio, né, completa mais uma primavera de muitos que virão, parabéns Marcos, felicidade, de toda a família. Também, parabéns aqui Ferreira, hoje meu grande amigo Virlan, rapaz, o Virlan, presidente lá do Real Madrid, da Ipoirinha Santana, cidadão, né, gente da melhor qualidade, parabéns Virlan, quem manda aqui a mensagem é a sua mãezinha, a Dona Lúcia, nosso ouvinte, também o seu Benedito, o seu pai, né, a sua esposa, seus filhos, netos, enfim, a família Real Madrid, né, os amigos do futebol, e também aqui da equipe Amigos da Bola, aí para o amigão Virlan, presidente lá do Vila, do Real Madrid, da Ipoirinha, parabéns Virlan, saúde de montão. Muito bem, e vamos dar sequência com a nossa programação do futebol, e atenção, hein, atenção será de vinte e cinco de junho de vinte e cinco, a data do congresso da décima primeira Copa da Amizade Santa Rita Santana, Chico Paulo faz o convite às equipes de Santana, de Distritos, Morrinho, Cidade de Miraíma, Marco, Sobral, né, se queira participar em toda a região, beleza, para participar da décima primeira Copa, da Amizade Santa Rita, com premiação total de doze mil reais, categorias, aspirante principal, congresso é de vinte e cinco, lá na Santa Rita, na Arena São José, a taxa de arbitragem, já divulgada aqui, cento e oitenta reais, e a inscrição no valor de quatrocentos reais, tá aí, na divulgação, será no sábado, dia dez, abertura da terceira Copa, Zé Regino, alô Antônio Regina, alô Júnior, abertura para a portuguesa do assentamento, e Fortaleza, Canafístula, né, com chave A, chave B, C, D, e é definida, então, tá aí, dia dez, abertura da Copa, Zé Regino, do Riacho, olha, será domingo onze, né, o primeiro torneio, lá em Morgado, Massapê, eita, com o isso dos teclados, já contratado para fazer o show, né, o isso, e também Marquinhos cantor, né, o campeão leva mil reais, mais troféu, o vice-campeão quatrocentos reais, mais troféu, terceiro lugar leva cem reais, mais troféu, quarto lugar uma bola, mais troféu, né, os colaboradores, J, E, G, construção do Javan Juvencio, colaborador Lino, Adeldo Tamanduá, Vereador Michel, Hernando Locações, Willis Motos, Delegado Gesso, Marquinhos dos Soares, Luiz Carlos, né, Daracelio Santos, Zé do Egito, JB Design, Léo Móveis, Atagês, de Alden e Tatiana, Mercadinho, Amigo Mardoni, no Corte da Nanada, Alô Mardoni, bom dia, na escuta, ainda Bá Beira d'Água, Lado Júnior, Nonato Mô Vermelho, G e P, G esse Pintura, Aguiar Móveis, Batista da Barraca, Lanches Bar, Raimundo Braz, ainda Daniel de Fortaleza, Barcantino do Céu, Edinar da Manta, Alcelio Suplemento, Cendro das Frutas, Edcleito e Conceição, Gil Sandrade, Secretária Sandra Mota, Balneário Contendas, Mestre Arecanjo, André Tabearo Estrela, também Mazagão, Raul, Wagner Rocha, Macaco Som, também Colabora, Belbraz, General, Beltrão Alves, e Zé Maria da Farmácia Nova, então, daí será dia onze, esse baile torneio, é o nosso amigo Tutu, convida a galera, todo mundo, a se fazer presença, confirmando a hora certa da programação esportiva do futebol. Agora são onze mais trinta e quatro, aqui para falar da equipe do Tangente Masta, de Tangente Massapete, irmão do amigo, irmão do calçamento, abraçar o nosso amigo Rafael, Alô Paulo, também Pedro do Lancha Lousa e Osmar, também Jacinto, a equipe comunica, joga domingo pela parte da manhã, joga em Massapete no campo do CRB contra o Santo Amaro, e convida a galera a se fazer presença, nesse baita compromisso, é programado domingo pela manhã, então, está aí contra a equipe do Santo Amaro, o timão lá com apoio total, lá do bar do Camarão, bar do Zagalo, e a mensaria, e o bar e mensaria Zé Maria Milena, aqui para falar do Internacional dos Baixos Terrenos, é o timão do amigo Atibune, Alô Feinha, abraça Luiz, também Flávio, a equipe se prepara nas semanas, final de semana, a equipe passou, jogou com o Cris e uma da Vaza Pedra, categoria B, perdeu o placar de um a zero, o principal vai perder o placar de um a zero, e do sábado, o timão joga, se apresentará em Tapera Baixa, com Vila Brasil, e domingo, será foga programada, para a categoria principal da equipe, do Vermelhão Popular Foracão, o timão lá com apoio total, é do Marcos Cabelo Leiro, ainda, carpintaria, e reforma, também de portas, o Genaldo, e também, né, a decamoda sensual, esportiva, e perfumaria, a equipe do Arco, da Aliança e Pedra em Santana, Alô Reginaldo, Alô Carlos Alberto, Marcel também, Dona Graça, Wagner, Rocha também, Neubá, o timão do Arco, jogou nesse domingo, que passou com Vila Brasil, aliás, no último sábado, né, com Vila Brasil, categoria B, o placar de um a um, né, gol do atleta, Toquinho, na principal, o placar foi zero a zero, confirmado para sábado, para sábado, né, vai receber o Rio do Canto, é do Salgadinho Massapé, amistosamente, a equipe lá com apoio total, Zé do Cabelo Leiro, é, no alto da Liberdade em Santana, panificado do Livre Pan, e a barbearia Carlinho do Coste, a barbearia Carlinho do Coste, lá em São Maurício Santana, aqui para falar do São Paulo, é do bairro do Junco, Alô Ronaldo, galera do São Paulo, jogou nesse final de semana, que passou contra a equipa do Mola, que está em Futebol Clube, a categoria B, venceu pelo placar de um a zero, gol do Jânio, na categoria principal, dois a dois, gols aqui do atleta Tiago, e também do Kiko, né, a direção agradece, tem a galera que marcou presença, também o comportamento da equipe adversária, e também agradece aqui a turma do Apito, né, Luciano Abreu, também Erisvaldo, o Erisvando, aliás, e também o Batista, né, pela colaboração, em contribuir assim com o futebol, na questão da arbitragem, domingo, né, o Timão vai receber no campo do Coqueiro, o novo esporte, é da Vila dos Anjos, confirmado, esse baita duelo, o Timão lá, com apoio total do Ronaldo Piscina, o melhor preço para o seu orçamento, você fala com o Ronaldo Piscinas, aqui para falar da equipe do Flamengo, lá de Contendas, Marco, né, abraçar Cláudio, Alô Cláudio, também o Nel, também o Giovanni Mesquinta, Alô Germano CD, e o nosso amigo Mila, a equipe do Flamengo, se prepara na semana para sábado, joga, vai receber a forte equipe do Palmeiras, de ladeira vermelha, lembrar que haverá, né, paredão de som, e também na tarde, esportivo, um torneio de sinuca, aí a vaga, só vinte reais, então tá aí, até para abrilhantar mais, a tarde esportiva, torneio de sinuca, e o jogão de bola com o Palmeiras, de ladeira vermelha, é tudo programado, o Cláudio avisa que domingo, dia onze, a conta será a reunião do segundo campeonato, Antônio Eduardo de Souza, e então, tem as equipes, né, da região da Santana, Pou Salgado, Ladeira, Giral, né, Conceição, que queira participar, só procurar o mesmo, né, para disputar o referido, certame, timão do Flamengo, nas contendas, lá com apoio total da oficina, o Rony, Metalúrgica, o Marlon e Mucambo, também tem apoio total, do Clube dos Amigos, em Lagomiguel, lá do amigo Claudemia, a equipe do Rio do Canto, a do Salgadinho, Massapé, Alô Pedine, abração Aíta, Alô Saba, abraçar Jesus Cambista, Alô Evaíta Benquina, o timão se prepara na semana, e para o sábado, né, joga, se apresentará, é lá, é nas Pedrinhas, com o timão do Arco da Aliança, confirmado, esse baita, jogando de bola, mistoso, aqui para falar do São Paulo, é da Odissica, Caracará, o timão do amigo Anel, abraçar o gelo, o nosso amigo Neto, Alô Wanderlei, a equipe jogou nesse final de semana, que passou contra a União São João, lá de São João, Aracadiaçu, bom jogo, a categoria B, o placar de um a um, gol do atleta Anatólio, na principal, o timão perdeu, o placar de um a zero, agora foca a sua preparação, para sábado, joga aí pela Copa, Caracará, semifinal, categoria B, enfrenta a equipe aí do Vila São Raimundo, e a categoria principal, dará combate, o Resenha Esporte Clube, então tá aí, jogaço, jogaço, a equipe lá com apoio total do Barra do Pita, Barra do Neto, e o Barra da Helena, o timão do Vila Real, o Masta de Patriarca, é o timão do Migue Vanzinha, a equipe jogou nesse final de semana, que passou contra o Flamengo de Parapuí, lá vem a perder pelo placar de seis bolas a zero, saco de apoio, a vida que segue, lembrar que para o sábado, o timão joga, se apresenta em espinhos, contra o Flamengo Masta, então tá aí, a direção manda aqui uma alusão, para o nosso amigo Quilô, e também para o Selmin, ouvintes, assíduos, torcedores, é do Vila Real, lá do Patriarca, o timão lá com apoio total da Padre Deus Fiel, e a bate do Tonho Rosa, lá de Patriarca, abraçar aqui o Nil, também o Leymar, também o Elito, toda a galera que forma o timão do Vila Real, lá do Patriarca, a leitura do futebol, fala da equipe do Sororoca Masta, é o timão do amigo Alessandro Araújo, alô Ricardo, alô Francisco Walter, lembrar que para sábado, o timão joga o grande torneio, lá em Malhada dos Bois, às dez horas, fará o jogo contra o São Paulo, final na sexta, que passou a ver a sobrar, jogou jogar contra o Ciança Boia Masta, perdeu lá pelo placar de cinco a um, gol do Raul, mas foi um bom jogo, e para sábado, se apresenta em Malhada, lá nesse grande torneio, de futebol, beleza? E lembrar que para o dia dez, reforça aqui a proposta, para jogar, lá portanto, em Paus Branco, lá contra a equipe do Real, aguardamos a confirmação, durante as próximas horas, a equipe lá com apoio total, do senhor Arnaldo, da Fazenda, Santa Terezinha, ainda Benedito Carneiro, Central Bar e Autopeças, pai e filho, organização de Damião, também Dário, e o amigão Diego, a leitura do futebol, fala do novo Real Madrid, da CAB dois, é o Timão Domingo Edson, abraçar Ronaldo, a equipe jogou nesse final de semana, que passou contra o novo Milan, é do alto da Brasília, categoria B, o placar a dois a dois, gols aqui do atleta, Lele, também do Iago, na principal, venceu o placar de quatro a três, gols aqui do Felipe, também do Paulo, e dois gols do Matador, é Tiago, jogão de bola, lembrar que para sábado, se apresenta em Marrecas, lá contra a forte equipe do Criciúma, confirmado, esse baita compromisso, a equipe lá com apoio total, é do Bar do Demi, Vidro Max, Vidro Max, vendas e manutenção de vidros, em geral, aí você fala com a turma da Vidro Max, aqui para falar do comercial, do manda último, do amigo Silvio, a Lovânia, o comercial, jogou nesse final de semana, que passou contra o Nacional, e no final, vai perder pela Cade 1 a 0, mas foi um baita, jogão de bola, jogaço, jogaço, lembrar que para sábado, se apresenta, em Cacimbia, Massapê contra o Corinthians, Márcio confirmado, esse baita compromisso, timão do acampo, e total do Tutu, da alta escola, citrão de Itapipoca, da barbearia Alexandre, em Tuína, e também tem o apoio total, do Antônio Januário, da Tuína, leitura do futebol, da Rádio Coqueiros fala, é do Flumengão, de Paus Branco, Massapê, né, o timão dos amigos, Oceano Camilo, a Ludo Elvão, abraçar Cleito, Valvertencio, o amigo Gerardo e Bernardo, o Vinícius de Otônio, também a Sandra Oliveira, a Geice Santa Abraçada, a Yante, a Béa Maria, a Joãozinho Camila, a voz do futebol, e o Carlos Santos, a equipe na semana treinando, aí no campo, Miguelzão, isso porque domingo, se apresentará, lá em Senador Sá, contra o Fluminense, amistosamente, a direção avisa, a partir das treze horas, a delegação pega estrada, avisando, é fazer a bonita apresentação, a equipe do Flumengão, de Paus Branco, Massapê, com apoio total, é do contador, Vicente Neto, Gramazini, é mineração, domingo, batata, cedra das frutas, dois, três e quatro, aí do Cleito e Conceição, Cidade, é de Massapê, a leitura fala do Cearazinho, do Riacho Verde, Santana, é o timão domingo, a Matheus, né, a direção, né, comunica, né, saindo a partir das treze horas, de domingo, se apresentando, em Conceição dois, contra o Atlético, é partida essa, amistosa, jogaço, jogaço, a equipe lá, com apoio total, é do Bado Ceará, no Riacho Verde, e a Santana, Autopeças, estamos com você, apresentando, o programão do Futebol da Gente, Hora dos Esportes, O Futebol, na Coqueiros FM, e na TV SPN, tem mais emoção, décima Copa, amigos da bola de futebol, fase, semifinal, jogos de volta, sábado, dia três de junho, às três e meia da tarde, na cidade de Sobral, no Estádio do Junco, com transmissão da Copa, da Coqueiros FM, e TV SPN, no Facebook, YouTube, Dona Lusa, do Corvo da Onça, Sobral, e Palma, de Coreu, jogo com portões fechado, sem presença da torcida, e no domingo, dia quatro de junho, a bola volta a rolar, no distrito de Jordão, no meio do Estádio Arrudão, às três e meia da tarde, com transmissão da Coqueiros FM, e TV SPN, no Facebook, YouTube, Santos, de Jordão, Sobral, e Sobradinho, de Santa Quitéria, décima Copa, amigos da bola de futebol, troféu Guaraná, Del Rio, esse eu dou valor, premiação de trinta e dois mil reais, em dinheiro, realização, SS Publicidade, equipe Amigos da Bola, toca do esporte, e site, Sobral, portal de notícias, ponto com, ponto BR, apoio, Rádio Coqueiros FM, noventa e cinco vírgula três, Liga Sobalência de Futebol, Associação das Ligas Esportivas, do Vale do Acaraú, e site, o Amadorismo, Aquele abraço, é isso, Ferreira, abraçar aqui a Branca, né, nossa amiga Branca, na escuda, galera aqui do BF, manda aqui o alusão especial, meu amigo Luciano Simão, abraçar também o José Anastácio, valeu garoto, Domingos, alô Dominguinhos, forte abraço, meu amigo Tiago, família Vila, Analdo Movo Vermelho, e toda essa gente amiga, o nosso abraço, agora vamos com o informativo, da décima Copa Amigos, da Bola de Futebol, Acoqueiros FM, noventa e cinco vírgula três, e o Sobral, portal de notícias, apresentam, informativo, da décima Copa, Amigos da Bola de Futebol, Troféu, Guaraná, Del Rio, oferecimento, Guaraná, Del Rio, esse eu dou valor, RD Brindes, Comunicação Visual, Rua Professor, Lima Botelho, duzentos e noventa, Centro São Benedito, Contato, oitenta e oito, nove, nove meia, nove meia, cinco três, oitenta e quatro, Organização, Renato Azevedo, Elevem, Clube de Benefícios, faça sua cotação agora, WhatsApp, oitenta e oito, nove, oitenta e um, zero quatro, meia quatro, meia sete, ou pelo telefone, oitenta e oito, vinte e um, quarenta e quatro, setenta e um, vinte e um, Elevem, Clube de Benefícios, vinte e quatro horas, servindo você, Moraes e Castro, assessoria e consultoria contábil, a solução certa para seu negócio, Rua Prefeito, Beto Lira, dois, três, nove, sala dois, Massapê, Contadoras, Dalila Castro e Daniele Moraes, Chaveiro, dois irmãos, serviços especializados, Rua Raimundo Rodrigues, cento e setenta e nove, Coave dois, Sobral, Fone trinta e um onze, trinta e um quarenta e um, e nove, noventa e dois, zero quatro, setenta e oito, quarenta e nove, organização, Glerton e Gracivanha, Anderson Talentos, mecânica, estofados, capacetes, tune e pinturas em geral, Rua Coronel Joaquim Lopes, oito, sete, oito, Fone, trinta e seis, treze, quarenta, meia um, e nove, noventa e dois, meia dois, onze e oitenta e um, Sobral Net, o seu provedor de internet, com fibra ótica, direção Mário Macedo, farmácia Hélio, aqui tem farmácia popular, e produtos naturais, Avenida Dom José, Centro, Fone trinta e seis, doze e vinte e sete, direção Hélio, e doutor Guti R. Marques, Sindicato dos Garçons de Sobral, Presidente Castro Cardoso, Casa das Sobremesas, venha saborear as nossas delícias, faça seu pedido no WhatsApp, oitenta e oito, nove, noventa e dois, setenta e sete, dezesseis, cinquenta, e fale com Tiziane Menezes, frigorífico, bom preço, a qualidade, faz a diferença, Avenida John Safford, catorze e cinquenta e cinco, tela entrega, trinta e seis, onze, quarenta e cinco, oitenta e cinco, organização, Batista e Wagner Lira, melhore sua qualidade de vida, com um acompanhamento profissional, e personalizado, de TM Personal Trainer, WhatsApp, nove, nove meia meia cinco, noventa e um, noventa e nove, Bá, Dois Amigos, a cerveja mais gelada, da cidade de Massape, você encontra lá, Bá, Dois Amigos, fica em frente ao posto, dos taxistas, em Massape, organização e do desportista, Evandi, o amigo de todos, décima copa, Amigos da Bola, de futebol, troféu, Guaraná, Del Rio, realização, SS Publicidade, equipe, Amigos da Bola, Toca do Esporte, e Sobral, portal de notícias, apoio, Coqueiros FM, noventa e cinco, vírgula três, Liga Sobralense, de futebol, Aliva, Associação das Ligas Esportivas, do Vale do Acaraú, e site, o Amadorismo. Muito bem, na programação, informativo, da Copa Amigos, da Bola, de futebol, sábado, dia três, domingo quatro, jogos da volta, fase semifinal, temos em Sobral, no estádio Junco, com portões fechado, Tunaluso, e o Palmas, do Coreaú, no jogo da ida, o empate, no placar de um a um, totalmente aberto, a partida, né, todo mundo tem chance, para poder avançar, para a grande final da Copa, e no domingo, teremos em Jordão, lá na Arena Arrudão, Santos do Jordão, recebendo, o Sobradinho de Santa Quitéria, aqui tem vantagem, no jogo da ida, o Santos, jogando lá em Santa Quitéria, venceu lá, pelo placar de dois a um, tem a vantagem, no jogo da volta, tudo ok, com transmissão, sábado e domingo, Rádio Coqueiros, Sobral Portal de Notícias, as semifinais, jogos da volta, da Copa Amigos da Bola, Décima Copa, Amigos da Bola, de futebol, Troféu Guaraná, Del Rio, esse, eu dou valor, da sequência, super leitura dinâmica, sexta-feira, lembrar, sorteio do clube sócio, participa, não fica de fora, aqui para falar do Grêmio, aqui do setor dois, porquê, Timão Domílio, Luizão, abraçar também a Juliana, abraçar o Bastião, também o Duquinha, também o Lucas, a equipe domingo se apresentará, em Cacimim, lá contra a equipe lá do São Caetano, jogando de bola confirmado, a equipe, né, que jogou nesse final de semana, que passou contra o Real Madrid, Sobral, categoria B, o placar de um a um, gol do Edson, a principal vai perder pela C2 a 0, e domingo, lá frente a equipe do São Caetano, aqui para falar do Atlético da Conceição 2, Alô, seu João Batista, nosso amigo, também abraçar aqui o Samuel, também o Paulo Vida, Leonete, né, Bruno, o Itamar, Zanda Ladeira, Paulo, professor, a equipe na semana treina, domingo, tem futebol, joga, vai receber o Ceará do Riachoveira, já preparação, né, para o dia 30, para o dia 23 de julho, a festa de 31, ano da equipe do Atlético, né, a equipe convidada, né, já confirmada, é o Cruzeirão do Patriarca, te mando o seu negro, jogaço, jogaço, e antes, porém, haverá um grande torneio, falta aí quatro vagas, né, fica o convite para qualquer das equipes que queira participar, né, ali da, por Salgado, Conceição, as equipes mais de próximo, né, já confirmado aqui o BF, também o Vasco Geral, o Palmeiras do Chorador, e também o Arsenal de Santana, a inscrição só, né, cento e cinquenta para concorrer a uma boa premiação, né, o campeão quinhentos reais do torneio, o vice-campeão trezento, terceiro lugar duzento, e o quarto colocado, uma bola bacana, por demais, a equipe lá com apoio total, a do colaborador Joel Gomes, Mestre Jota Crisanto, e depósito de matéria de construção Marcos, lá em Santana, aqui para falar do São Paulo e de São Bento, é o Timão do Silo Ayrton, nessa sexta-feira, treinando com bola, domingo, o Timão joga lá no distrito de Jaibaras, lá contra o Guaranezinho, no campo do Eituzão, né, o Silo Ayrton comunica, né, a sairá a partir das doze horas, para esse baita, jogando de bola lá em Jaibaras, a equipe do São Paulo e São Bento, lá com apoio total, da lanchonete, Zé Pereira, colabora do Nascimento, e a mensaria João Braga, o Barcelão de Mombaba de cima, é o Timão do Miga Amaral, lançando o Miguel Ailton, Alugato, o Barça jogou nesse último sábado, né, contra o Ressaca do Patriarca, e venceu pela Cade 5x1, goza aqui do Alexandre, também de Ones, também da Il, Anderson e do Negro, já domingo, em Fletão São Caetano, categoria B, venceu por 5x1, goza aqui do Jaime Filho, também Mardonio, Deônios Enio, e também do Jocilei, a principal, fez 7x1, para cima do São Caetano, goza aqui do Thiago Bahia, quatro, Adriane, dois do Mardonio, lembrar que para sábado, o Timão vai receber, o Massape City, pelo Massapiense, e domingo, né, vai receber o Fortaleza Coab, nas categorias A e B, a equipe lá, contra o apoio total, do Bar do Pneu, é Bar do Ronaldão, e o Bar do Béreira, Alô Expedita, nossa amiga Expedita Lanche, ela que vende aí, nos Jogos do Barcelona, ligado, ouvinte acida, aqui da programação, aqui para falar do Timão, do Sim, a Esporte Márcio, do Bacense Aboia, é o Timão do Antônio Clésio, Alô Júnior, também abraçar o Júnior, a equipe, né, jogou nesse, nesse, o final de semana, que passou mais precisamente, na sexta-feira, contra o Laranja Mecânico, do Salgadinho Massape, né, venceu pela K3 a um, gols aqui do Filho, marcou dois, né, na partida e um gol do Elisa, agradecer o pessoal pela presença, e pelo bom comportamento, sexta-feira, a equipe treina com bola, na Arena Zé Martins, sai da noite, é todo mundo convocado, a marcar presença, o Timão lá, com apoio total, da MP Refrigeração, é solução, é acondicionado, né, você fala com o técnico, Marcelo, Palmeira do Cachoeiro, Timão Domingão, Dodô, Alô Doutor, Alô Claudemir, na preparação para domingo, se apresenta, em Cacimbas, contra o Ferroviário, amistosamente, jogão de bola, o Timão lá, com apoio total, do Edivar Piscina, restaurante, Laguazano Cachoeiro, aqui para falar da equipe, do União de São Domingão, Timão Domingão Cleito, Alô Elto, Alô Tarcísio, Seu Zé Soares, a equipe, jogou contra a equipe da portuguesa, lá de Padre Linhares, final de semana, que passou, a categoria B, venceu pela K2 a 0, é gols aqui do Joel, também do Kio, na principal, venceu por 1 a 0, gol do Thiago, bom jogo, agradecer a galera que lá, marcou presença, lembrar que para sábado, o Timão se apresenta, em Cacimba Velha, contra a equipe, lá do Fortaleza, e para o dia 25 de junho, o Timão, vai receber o Juvenil de Monte Alegre, em três categorias, confirmado, esse baita jogão de bola, o Timão lá, com apoio total do Barro Alex, Vivi Confecções Santo Amaro, Vivi Confecções Santo Amaro, e também com apoio total, lá do Barro Zacariz, o Esporte Clube de Buquerão Sobral, o Timão dos Amigos Joel, também abraçado Danilo, Alô Francisco, abraçar Chico Loura, abraçar o Ed, também Marcelo Clay, nosso amigo Manelzinho, a equipe lá com apoio total do Barro, a do Chico Loura, nessa sexta-feira, a equipe treina coletivamente, joga domingo, vai receber nas categorias Aibê, o alto esporte do Alto Grande, no importante baita jogaço, confirmado, nas categorias Aibê, aqui para falar do Ciança Boa Masta, é o Timão do Paulo Pimentel, sexta-feira, a equipe joga amistoso, mas lembrar, na quinta-feira, amanhã treino com bola, programado na Arena Zé Martins, às sete horas da noite, sexta-feira vai receber o Palhão do Masta, é de Mombaba, confirmado esse baita jogo na Arena, espelho d'água, Timão, com apoio total da PAP, Lare Tomás, a Uri, Variedade e a Soportas Automotiva, lá no posto trivo, olha, para falar aqui do PSG de Masta P, o Timão do Sembio Zé Línio, a Lua Linha, abraçou a Glamici, também o Peixeiro, o Marquinhos, o Vito, a Lotônia, a equipe, jogou nesse final de semana, que passou contra o Vasco, lá do Campestre, baita jogão de bola, categoria quadro A, também um quadro B e o terceirinho, ambos ficaram no placar de zero a zero, a rede não balançou, lembrar que domingo, o Timão se apresenta, lá no pé da serra, com o Cruzeiro já confirmado, e para o domingo onze, com saída a partir das sete da manhã, passagem aqui no valor de vinte reais, a equipe joga em serrota, lá contra o Corinthians, bacana, jogaço, o Timão lá com apoio total, da Meninas Lanches, no bairro Corte, da Nanosa e Massapê, na organização aqui da Lisiane, também da Sul Gatinha, o Pequeno, é baixo da rodagem, a organização do Pequeno, também da Nina, e do Braz, no bairro da rodagem, está aí a galera que apoia o Timão do PSG, aqui para falar do Auto Esporte, Alto Grande, é o Timão do Amigão Massapê, abraçar o nosso amigo Wagner, alô Daniel, também João Filho, a equipe jogou nesse final de semana, que passou contra o São Raimundo de Massapê, onde a categoria B, o placar foi um a um gol do negro, na principal, o placar de dois a um, é gols aqui do Wagner, né, na partida, né, o Wagner, em julho, dê dois destaques nessa nota, né, primeiro, né, a excelência, recepção que foi dada a nós, por parte da direção do São Raimundo, bom jogo, boa arbitragem, né, e a gente quer agradecer isso de público, né, a boa recepção que o São Raimundo nos deu lá em Massapê, pela boa arbitragem, um bom jogo, sem nenhum tipo de zoada, porque zoada tem no futebol, né, até no futebol mundial, em qualquer categoria, em qualquer liga, é do mundo, você vê, né, a questão de atrito, ele ressalta que o pessoal do São Raimundo deu uma baita acolhida, bom jogo, boa arbitragem, e o destaque também foi ele que fez um gol de bicicleta, o Wagner disse que foi um gol, que faltou só a filmagem, né, pra poder documentar, golaço e bicicleta, a equipe perdeu pela K2x1, e ele mesmo fez o gol de bicicleta, então, dois destaques dados nessa partida contra a equipe do São Raimundo, não é todo dia que o Cabo faz gol de bicicleta, não, O resultado em si não importou, o que valeu foi o gol de bicicleta. Exatamente, acolhido que o São Raimundo deu à equipe do Auto Esporte, do Alto Grande, né, que valeu foi acolhido, e o gol que o Wagner marcou, tá tudo beleza, domingo o Timão se apresentará em Buquerão contra a equipe do Esporte, lembrar que a equipe treina, quando, rapaz, amanhã, quinta-feira, no campo da Vila Olímpica, a partir das 20 horas, está aí a programação da semana, a equipe lá com apoio total da Discriágua e Gás, no Alto Grande, Bar Boteco Raimundo, no Alto Grande, também tem apoio total da Mega Soluções Visuais, é solução ideal para a sua empresa, você fala com o John Elito, e também a Priscila, o Palmeiras Masta, é do assentamento, os casinhos, abraçar o Rinaldo na escuta, nosso amigo, né, Ronaldo, abraçar o Cristiano, também o Raí, a equipe, né, que jogou contra o Sobral, bom jogo, e o placar foi 0x0, agora vai se preparar, porque sábado joga pela Copa Pagê, o contra o Nacional, e então está aí tudo confirmado, e para o dia 17, né, para o dia 10, aliás, haverá um torneio beneficente, né, todo mundo levar um aqui de alimento, colaborar no que, no que puder, né, para um torneio beneficente, as equipes confirmadas aqui, é o Palmeiras Mastro, o Palmeiras B, o Palmeiras A, e o São Paulo Audicica, beleza, e para o dia 17, a equipe joga na Cachoeira contra o Grêmio, pagando visita, está aí, portanto, autocomunicado, a equipe lá com apoio total, da, do colaborador Boizinho da Miraímba, colaborador Gustavo Lourenço, e a menceria, o Barroso, lá no assentamento, Casinhos, o São Caetano de Cacimim, Forquilha, é o timão do amigo Manel Marciano, alô, Roberto, abraçado, é o Clássio, abraçado, João Cuco, a equipe, né, jogou nesse final de semana, que passou contra os irmãos da igreja, e venceu pelo placar de 2x1, gols aqui do atleta, Gevaldo, e também do Antônio Calicino, no domingo, né, vai receber o Grêmio, lá de seto, dois confirmado, esse baita jogaço, o timão lá, com apoio total, do Mercatio Horácio, professor Salivas Concelos, e do Salão de Beleza, J, a Beleza e V em Cacimim, lá do amigo Zé Antônio, aqui pra falar do Juventude, a Delizia, Santa Quitéria, timão do João Paulo, a equipe, né, jogou nesse final de semana, que passou com o Nacional, lá pela Copa Caracaraca, categoria B, venceu pela Cádio 1x0, gol do Lourinho, na principal, perdeu pela Cádio 2x0, é gol do Matador Pedrinho, já domingo enfrentou o Barcelona, lá de Picos, de cima, na categoria Márcia, venceu pela Cádio 3x1, gols aqui do atleta Mamador, é, Mamador, nome do Matador, né, goleador, atleta Mamador, fez a abertura do placar, um gol do João Paulo, e um gol do Zé Nilson, o João Paulo me falou, Júlio, o importão não foi nem, o time venceu, foi eu também ter marcado o gol na partida, isso é o que conta. E o Mamador, ferrou? O Mamador abriu a, o placar, gols aqui do Mamador, do presidente João Paulo, e também do Zé Nilson. Sei não, Ferreira. Ele mamou até os vinte anos. Pois é. Tá aí, Ferreira Inteligência, é, grande Ferreira Rubro Negro, tá aí me ajudando aqui na super leitura. E segundo a diretora do time, passou, né? É, então, então tá aí, né, o João Paulo tá feliz porque marcou o gol, e segundo o Ferreira, o Mamador fez o gol porque também mamou até os vinte anos de idade, que beleza, que privilégio. A equipe que joga domingo, né, vai receber o Vasco, na Boa Vista, no Campo Arena, Caldeirão, lá em Lisieu, o Timão lá com apoio total, da Hortifruti, Pajé, do Pão de Dó-Açaí, e também da Tropical, é, da Tropical Pices, aqui pra falar do Timão do Coringão, do Bonfim, Timão do Amigo Arinaldo, da Lorreja, da Lorreja Raniele, a equipe na semana se prepara, joga no sábado, não se apresentará lá em Trapiá, Massapê contra o Cearazinho, confirmado esse difícil compromisso, a equipe do Coringão, do Bonfim, com apoio total, a do Bal, o Leandro Badão José, e do Evilã Cabeleiro, aqui pra falar do Vitória, é, do Corrego, nós vamos Santana, Timão do Amigo Itamar, domingo, o Timão principal, né, joga, vai receber o Barras, nessa quarta-feira, treino com bola, é, na Arena Barradão, lá com apoio total, do Baixinho das Frutas, colaborador Nata Alves, e construindo, é, com o Luciano Teles, do Alicesse, é o acabamento, lembrar que o Vitória Master, Ferreira, está na grande finalíssima, da Copa Gado Bravo, lá do Marco, então, tá aí, jogou nesse final de semana, que passou contra a Portuguesa, e venceu pela Cade 3x1, gols aqui do Alex, marcou dois, também do Grig, do atleta, eh, Gregório, eh, e também do Narcélio, né, é o Alex Gregório, marcou dois, e Narcélio aqui, né, vai pra final, final já tem data, essa era dia dez, contra a Padaria São João Clássico, Santandense, a final da segunda Copa, Gado Bravo, lá do Marco, a final dia dez, até lá o Timão vai se preparar, lembrar que no sábado, né, a Mastra, a categoria Mastra, joga contra o Real de Paus Branco, já confirmada antecipadamente, amistosamente, a equipe lá com a Puguesa Total, aqui do Mastra, Luan Games, Messereu J. Crisanto, aliás, Messereu Crisanto, e também Baixinho das Frutas, a equipe do União São João, de São João, Aracadiaçu, é o Timão lá do Cedro Expedito Pierre, a equipe do União, é, nesse final de semana que passou, jogou contra o São Paulo Audicica, categoria B, o placar de um a um gol do Didi, na principal venceu o placar de um a zero, o gol do Almari, bom jogo, e agora, né, foca só preparação, domingo joga pela Copa, lá de Caracará, já faz a semifinal, contra o Fortaleza de Patos, e então, tá aí, é todo mundo chegando junto, nesse baita, é difícil compromisso, Timão lá, campou em total, da loja Pela e Roupas, adulto infantil, ainda colaborador, Wandalei Silva, e do Judá Moves, a equipe do Cearazinho, de Paus Branco, Massapé, Alô Chico, Alô Marcelo Hortêncio, Benedito Gomes, a equipe na semana treinando, e domingo joga, vai receber a forte equipe do Juventude, de Alvação, nas categorias IB, na Arena Paus Branco, em Paus Branco, Massapé, jogaço, Timão lá, campou em total, do Bara dos Amigos, e Alisandro Alves, fazendo família unida, na organização aqui de Marcelo, e também da Silvilândia, e também, quando é o campou em total, da Messere Pai Filho, a organização de Natinho e Anderson, Hortêncio, amanhã a gente retorna, na leitura do futebol. Hora dos Esportes